O grande círculo para Frey, grande abertura de Frey, atenção, para o homem do Basileia, já na hora o remate e a golo! É o golo do Basileia apontado por Derlis Gonzalez. É Derlis Gonzalez, o jogador paraguaio que falávamos, passou pelo Benfica, nunca chegou a vestir a camisola encarnada, é ele que marca o golo do Basileia na primeira situação de ataque da equipa suíça. O cruzamento atrasado e fica a pedir penalti e o árbitro dá penalti. O árbitro dá penalti por mão de Walter Samuel, é penalti para o Porto, é uma bola de Danilo, cruzamento e no chão, Samuel, Walter Samuel, eventualmente a tocar a bola com o braço, pelo menos é essa a indicação da equipa de arbitragem, exatamente, muito bem marcado o penalti, muito bem visto pelo árbitro Mark Klatenburg, é penalti claríssimo, Costa Monteiro. Sim, claríssimo, não há dúvida nenhuma, claro foi na primeira parte, aos 30 minutos, é claro, não há dúvida nenhuma, é penalti. Esperemos que haja alguém com serenidade e calma para marcar este agrado de paridade para o fundo de redes, falta o elemento, tem desequilibrado nesta vertente, que é Evandro, é o elemento que tem avançado para a marcação dos penaltis, veremos se há serenidade para pôr a bola no fundo da bolinha. Quem é que vai marcar? Não sei, acho que... Jackson não é. Jackson não é. Jackson não é, é Danilo. É Danilo. Aliás, ele já avisou que tinha preparado, estava preparado para marcar penaltis, veremos se confirma. Vamos, é um momento importante do jogo, 79 minutos desta partida, vai partir para a bola Danilo, vai partir agora, partiu, dependente atirou, é um golo! Saco! Danilo! Marca para o Porto! Vai para a escala, vá a clique! Gol! Porto! Danilo! O guarda-redes a acertar no lado, mas a bola muito puxada e muito bem colocada por Danilo, a malha lateral da baliza, sem qualquer hipótese, para o guarda-redes checo da equipa do Basileia. Cantem todos comigo! Olha que golo bonito, tão bem trabalhado, é ele o Danilo, rematou colocado, num gesto de craque, não há quem enganar. Outra vez! Olha que golo bonito, tão bem trabalhado, é ele o Danilo, rematou colocado, num gesto de craque, não há quem enganar. Danilo! Marcação irrepreensível ao Costa Monteiro, da grande penalidade, Basileia 1... Amém.